Até o momento, nós não identificamos a variante Ômicron dentro da cidade de Campos. Nós observamos um pequeno aumento no número de internações nesta semana, quando comparamos com as duas últimas semanas. Atualmente, todos os pacientes internados na rede pública do município são testados quando a presença do coronavírus e, após essa confirmação, amostras que são enviadas para o laboratório da UFRJ de Macaé, que mantém parceria com a Prefeitura. Assim, nós mantemos uma vigilância constante quanto a quais são as cepas circulantes no município de Campos. Nós continuamos com os polos para testagem. São oito locais testando. Todos aqueles que tiverem sintomas gripais podem procurar uns locais para que seja feita a identificação do coronavírus através do teste de antígeno. E, mais uma vez, para aqueles que estão internados, nós realizamos a coleta de material com envio para a UFRJ de Macaé para que seja feito o sequenciamento genético e, assim, nós tomamos conhecimento de quais são as cepas que estão circulando na nossa cidade. Até o momento, nós não identificamos a variante Ômicron circulando. Temos o predomínio da variante Delta ainda aqui na cidade. Temos o predomínio da variante Delta.